Em Odessa, sul da Ucrânia, um míssel russo caiu a apenas alguns quarteirões da comitiva do presidente Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro grego, Kiriakos Mitsotakis, que visitava o país, estava no grupo. Eles não ficaram feridos. O míssel caiu tão perto, cerca de 500 metros de distância, que a fumaça foi percebida pela comitiva. As autoridades ouviram a sirene, mas não houve tempo de fugir para um abrigo. O grupo saiu ileso, mas cinco moradores de Odessa morreram. Zelensky e Mitsotakis visitavam o principal porto do país de onde sai a maior parte dos grãos que alimentam a África e também a Europa. As forças armadas da Rússia admitiram o ataque, mas não confirmaram se o alvo era a comitiva. A invasão da Ucrânia pela Rússia já dura dois anos e há o risco de se espalhar para outros países. O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a dizer que a OTAN deveria entrar na guerra com os soldados. Até agora, oficialmente, a Organização da Aliança do Norte só mandou armamentos. Vladimir Putin, que já insinuou ameaças com o uso de armas nucleares, agora disse que uma guerra contra o Ocidente será inevitável se as tropas da OTAN entrarem na Ucrânia.